O que os russos sabem do Brasil? Falando russo com legendas em português. Ah tá, obrigado. Se tem legenda eu consigo ver. Vamos nesse aqui então, vamos ver o que os russos acham. Eu acho que eles acham que a gente joga futebol sempre. A gente joga futebol, carnaval, Rio de Janeiro. Aipirinha. Alegria. Olá, meus amores do Brasil e do mundo. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Sotaque fofinho. Socialista. Nada. Ufa, falar do Brasil. Tá fantasiado. Esse é o tipo de cosplay que tem na Rússia. Provavelmente será banal, mas futebol. É, futebol, né? Eu acho que não vai diferenciar a gente ver da Rússia ou da Biela... E, sei lá, Índia. Vai ser a mesma impressão. Associação do Brasil. Palmeiras? Palmeiras? Não, mas não é o time. Não é o time. É a árvore Palmeiras. Ah, tá, tá, tá. É, porque é assim meio estranho, né? Ela fala Palmeiras, assim do nada. Palmeiras não tem muito galho hoje. E aí, isso foi essas perguntas e a primeira impressão. Se inscrever, né? Já me inscrevi? Me inscrevi? Me inscrevi na Kátia, na Kátia, a outra palavra que ela falou, né? O sobrenome. Como se chama? Júlia. Júlia. Sasha. Ih, nome de mulher. A filha da Xuxa, né? Oi? A filha da Xuxa se chama Xaxa. X-Box, meu galho! Eita, botei uma só errada. Ah, que é a mesma? Não, não. Qual é a primeira coisa que vocês dois associam ao Brasil? Serial, né? Séries de TV? Ah, serial e dança. Uau! Séries de TV e danças brasileiras. Será que eles quis dizer novela? Ah, verdade. Pode ser. Brasil gosta bastante de novela, é. E produz bastante novela. Pode ser novela, né? Com séries de TV. As novelas do Brasil são bem famosas. Bem famosas, é. Aham. Avenida Brasil fez um grande sucesso na África. De verdade, né? Sim, demais. Oi, como você se chama? Andrei. Minha Gatia. Ah, qual é a associação você tem com a Brasília? Futebol. 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 Futebol é associação. Oi, como você tem com a Brasília? Ô, Maicon. Oi. Qual a primeira coisa que tu associa à Rússia? A Rússia? Rússia. Aham. União Soviética. Comunismo. Putin. É. Vodka. Eu, quando falo assim, Rússia, eu imagino loucura, tá ligado? Fazendo loucura na rua. Tipo assim, se eu tiver que usar três palavras pra definir o que eu acho da Rússia por estereótipo, assim. Tipo assim, quais são as três coisas que você associa à Rússia? Frio. Vodka. E Putin. É isso que eu sei da Rússia. Aí sim. E tu, quais são as três coisas que tu associa à Rússia? Cara, eu, sei lá, velho. Câmera de segurança. Por que a câmera de segurança? Ah, porque tem muito vídeo, né? Vazado. É. Assim. Câmera de segurança, carro virando e frio também. Futebol. Futebol, mano. Coitada dela. Ela achou assim, putz, vai ser uma baita ideia essa aqui. Sim. Que a galera vai... Bom, a gente vai descobrir o que que tantos russos pensam dos brasileiros. Mas no fim das contas, a única coisa que os russos pensam dos brasileiros é futebol. Foi o idioma falado do Brasil. Pois é. Foi o idioma falado do Brasil. Boa, boa pergunta. Não é como isso aqui é gavarado brasileiro? Na portugalskam. Ó, bravo. E tu viu como é que fala português em russo? Portugalskam. Não é como isso aqui é gavarado brasileiro? É verdade, velho. Na portugalskam. 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 Eu falo portugalskam. Isso é um progresso. Isso é um progresso. Porque muitos russos pensam que no Brasil falam em espanhol ou no brasileiro. Como isso aqui é gavarado brasileiro? Sim, é verdade, velho. Essa galera de fora acha que no Brasil fala espanhol, velho. É porque é parecido com o português, né? Tipo, mas... E a gente se sente um pouco ofendido também, mas eles não são obrigados a saber que é português. Aliás, não sei também. Não sei. Mas eu acho que eles não são obrigados a saber que é português, até porque os caras são muito nacionalistas, assim. Muito patriota, tanto o pessoal da Rússia quanto o pessoal dos Estados Unidos e tal. Eles não estão interessados em saber qual língua a gente fala. É verdade. Mas também não é só português. É português do Brasil. Sim, é português do Brasil. Tanto que tem muito jogo que tem português do Brasil, né? A legenda e a dublagem, mas não tem português do Portugal, tá ligado? Porque aqui tem mais gente que consome. Língua mexicano. Português, ó. 4, dá-se razo isso aqui. 4, 5. 5, 6. 5, 6. É o único país da América Latina que fala português. É, por isso deve ser tão difícil também. É que eu penso muito na cultura dos caras, né? Que tipo assim, beleza, eles são o maior burrão em geografia e tal, mas é que eles são ensinados só sobre a região onde eles moram, tá ligado? Ah, eles falam em português do Brasil em latino. Uhum. Em qual língua eles falam em Brasília? Em português. Oh! Na qual língua eles falam em Brasília? Eu posso me lembrar, mas acho que na espanha. Sim, acho que na espanha também. Na português. Na português, sim. Mas, próximo. Em qual língua eles falam em Brasília? Eu não sei. Qual? É criança, porra. É criança, não é, porra. É, porra, a criança caiu de bicicleta e ela tá fazendo as perguntas pra ela. É criança, não é criança, porra. Não sei. Não é, porra, não é, porra. Qual é o tipo de Brasília que você conhece? É, porra, a criança, porra. Você não sabe nem o idioma, porra. Você não sabe nem o idioma, porra. Eles muito gostam de riso e fásol. Você gostam de riso e fásol? Nós, às vezes, vamos comer. Não sei. Eu, às vezes, às vezes, às vezes. Às vezes. Você se lhe escorre. Não sei. Não sei. Eu, às vezes, os russos falam que... Eu, às vezes, não gosto de riso. Qual é o nacional brasileiro? Você sabe? Não sei. Não sei. Não sei. Porra, porra. Qual é? Um rito mexicano? Não O prato nacional do Brasil é mexicano Não sei, não conheço, ela vai falar, não sei Não, não é uma adolescente Qual é a capital do Brasil? Rio de Janeiro, São Paulo Não sei o que eles vão falar, Brasília Rio de Janeiro, Nipom Brasília Vocês nem devem saber o que é Brasília É verdade Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil Olha o que essa mulher falando Brasília Estoliça Brasília Buenos Aires Nossa Mulher foi pra Argentina, velho Brasília Brasília Brasília, estra isso, Brasília Isso, isso Ela olhando pro lado assim Não foi nenhum erro tão grave Porque eu ainda acertei aonde era Buenos Aires A olhadinha dela pro lado de Estoliça Brasília 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 Ah, o nosso São 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 Mano, é que Brasília Realmente, mano Pra tu saber que é Brasília Você que não é do Brasil É difícil, velho Sim Não é da região assim Porque ninguém associa Brasília A capital Até difícil Porque a cidade mais conhecida É Rio de Janeiro e São Paulo Rio de Janeiro e São Paulo É verdade Obrigado Por entrevista Obrigado Obrigado Estoliça Brasília Acabou? Sei lá, só apareceu isso aqui do nada Obrigado 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 Bom Brasília Olha só Acertei louco, velho Olha só Olha só Estoliça Brasília Brasília Bravo Nossa, acertou Esse cara é bom, esse cara é legal Estoliça Brasília Não sei, não sei Não faço ideia Não sei Fortaleza Agora Lisboa Lisboa A menina ainda está na colônia Está ligado? Não sei Estoliça Brasília e Brasília Como você chama? Vasilisa Minha cara Brasília, você é muito burra Muito obrigada Muito obrigada Qual é o esporte mais popular do Brasil? Ah, que pergunta idiota Qual é a mais распространida Esporte Brasília? Pênis de mesa Futebol Claro Cabaeira Cara, me quebrou, velho Não sei Samba Isso foi muito bom, né? Tudo, obrigado O esporte mais popular do Brasil Futebol Muito obrigado Eu amo vocês muito Meus amores É isso então Futebol 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 Futebol